Caraca, eu amo a família! Porra, que caraca! Eu defendi... Sua nojenta! Enfim o seu amor no c... Eu defendi... Não fala da minha família, não chama meu pai coitado. Coitado é você, meu amor. Você não sabe quem é coitado. Porque é triste a situação dele. Me cheguei a sua, que eu vou expulsa pela merda de posicionamento do jeito que você tem. Zé, pelo menos você não é o mais evidente. Zé, me tirasse de lado. Ela tá falando que o Aline Cruz é coitado. Falando um monte de merda da família. Por favor, ninguém consegue tirar ela. Gente, eu tô tremendo. Ela não sai de cima. Gente, aqui ó. Ela não sai de cima. Ela tá indo pra cima. Ela tá falando do Aline Cruz. Vamos tirar ela. E se ela falar... Gente, não dá. Gente, vem ficar na sexta. Ó, pô. O Aline Cruz é foda. Vamos lá, mano. É, aí deixa. Ela vai pagar. Ela vai pagar. Gente, eu vou ligar também.